Tarde Legal Tarde Legal E se achar gostosa Um, dois, três, manda beijo pra se beijosa Levanta o dedo e se achar gostosa Um, dois, três, manda beijo pra se beijosa Levanta o dedo aí e se achar gostosa Um, dois, três, manda beijo pra se beijosa É show! É agito geral! É Marcos Silva! Silva! É... O que eu gosto? Com figa de castigo Não nasce pra sofrer Eu nasci pra luxar O dia todo no salão O dia todo no estar Tem mulher que pode, quem não pode Fica olhando Joga o tapete que a gente tá passando Levanta o dedo e se achar gostosa Um, dois, três, manda beijo pra se beijosa Levanta o dedo aí e se achar gostosa Um, dois, três, manda beijo pra se beijosa Levanta o dedo e se achar gostosa Um, dois, três, manda beijo pra se beijosa Levanta o dedo aí e se achar gostosa Um, dois, três, manda beijo pra se beijosa Levanta o dedo, que se achou gostosa Um, dois, três, manda beijas e beijosas Levante o dedo aí, que se achou gostosa Um, dois, três, manda beijas e beijosas Levanta o dedo, que se achou gostosa Um, dois, três, manda beijas e beijosas Levante o dedo aí, que se achou gostosa Um, dois, três, manda beijas e beijosas